E aí pessoal, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como instalar a última versão da ProtonOSP no seu Montana, pois pelo que eu ando vendo, muitas pessoas estão tendo dificuldade na hora da instalação. E eu acho que isso é por conta da falta de prática com o recover da OSP, que de fato é bem diferente do TWRP. Bom, então sem mais enrolações, vamos lá. Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer é certificar se vocês possuem o ADB Fastboot instalado, e os drivers da Motorola no seu computador. Caso você esteja usando uma máquina Linux, os drivers da Motorola não serão necessários. Claro, porque o Windows é muito lixo. Também é interessante verificar se vocês estão com o bootloader desbloqueado e com o último firmware Oreo instalado. Para verificar isso, basta reiniciar seu Montana no modo Fastboot e verificar se as informações que aparecem na foto mostradas no vídeo estão iguais às informações mostradas no bootloader do seu Montana. Se não estiverem, vocês podem tentar instalar o último firmware. Vocês podem tentar usar a StockFlashable que eu fiz, mas caso optem por fazer pelo método tradicional, tomem cuidado para não perderem o e-mail. Vale ressaltar também que o método de instalação da ProtaOSP que ensinarem nesse vídeo apagará todos os seus dados. Portanto, faça abrigado seus aplicativos e seus arquivos pessoais antes de procederem com esse vídeo. Bom, pessoal, após feita toda a verificação, vocês entrarão no link do XDA para baixar a ProtaOSP e o Recurve. Quando vocês entrarem no link, vocês vão rolar até Downloads and Change Logs for All Versions e clicarão nele. Isso abrirá uma nova aba que te redirecionará para o site de download das releases. Arrastando para baixo, vocês podem ver que temos a release da ProtaOSP. Clicando em Assets, vocês podem ver que temos 6 arquivos. O Montana Ota End Nobody Gaps, o Montana Ota End Nobody, o Recovery Gaps, o recovery.mg e alguns outros dois que são de código-fonte. Bom, se vocês optarem por instalar a versão da ProtaOSP sem gaps, vocês farão download do recovery.mg e do Montana Ota End Nobody. Já caso vocês optarem por fazer o download da versão com gaps, que é o que eu fiz nesse vídeo, vocês farão download do Montana Ota End Nobody Gaps e do recovery.gaps.img. Agora, pessoal, o próximo passo é mover os dois arquivos que você baixou para a pasta específica do Platform Tools, caso você tenha o ADB Fastboot instalado em uma pasta específica. Movidos os arquivos, agora vamos para os próximos passos. Recomendo também baixar qualquer versão do TWRP, caso você não esteja com ele instalado ainda. Agora, vova o arquivo do TWRP para a pasta do Platform Tools, que nem fizemos com aqueles outros dois arquivos. Agora sim, vamos colocar a mão na massa, quer dizer, no Montana. A primeira coisa que vocês vão fazer é desligar. Após isso, segure os botões de volume menos power para ele entrar no modo Fastboot e conecte no seu computador, usando o cabo USB. de preferência, o cabo que veio de fábrica com ele. Eu sei que vocês não têm. Na pasta do Platform Tools, segure o botão Shift e aperte o botão direito do seu mouse, que nem eu estou fazendo no vídeo. Aparecerá uma opção para você abrir o prompt de comando ali. Clique nessa opção. A propósito, no meu, essa opção está escrita de forma diferente, porque o meu sistema está em inglês. É mais impressionante que eu ainda não sou fluente. Aberto o prompt de comando, vocês irão digitar Fastboot Boot, TWRP e dar um tab para autocompletar. Quando vocês apertarem Enter, você montará automaticamente dar boot no TWRP. Dentro dele, vocês vão na opção Wipe, Depois, em Advanced, Wipe e selecionar as opções Dalvik, System, Data, Cachê e Vendor. Caso esse último esteja presente nas opções, mas se não tiver, não tem problema. Feito os Wipes, vocês irão voltar na opção Wipe e clicar lá embaixo em Formate Data. Digite Yes e clique no botão azul no teclado do TWRP. Feito isso, vá em Reboot e clique na opção Reboot to Bootloader. Pode ser que ele fale que nenhum sistema operacional foi encontrado, mas não se preocupe. Reiniciado para o modo Fastboot novamente, volte no prompt de comando e digite agora Fastboot Boot Recovery Traço Gaps.mg Vocês podem digitar Fastboot Boot Recovery e Tab para autocompletar. E agora ele irá dar boot no recovery da Proton. Aqui aparecerá uma tela falando no Command e é aqui que a maior parte dos usuários desistem por não saber o que fazer. Bom, eu espero que você não seja um deles. Brincadeira. Bom, para ser dessa tela é muito simples. Basta você segurar o botão de Power e apertar o volume mais, que nem eu faço no vídeo. Esse recovery, ele é meio chatinho porque ele às vezes não funciona de primeira quando você segura o botão Power e aperta o volume mais, mas caso isso aconteça com vocês, vocês tentam de novo. Insistam com ele. E caso não funcione, mesmo assim vocês tentam com menos e com mais e vai até... uma hora vai dar certo, tenho certeza. Bom, aí o recovery da Proton será mostrado. Como fica muito ruim para ver no meu Montana o recovery em si, eu criei algumas imagens com pente super profissionais que imitam o recovery da Proton. E eu vou mostrar para vocês, a partir delas, alguns dos próximos passos que vocês devem realizar. Aqui, essa seta verde que eu coloquei funciona que nem aquele retângulo azul que serve para marcar e qual opção você está. Creio que vocês sabem que retângulo azul é esse, mas caso não saibam, talvez eu deixe um print aí no vídeo mostrando. Bom, enfim, vocês vão navegar com essa... com esse retângulo azul usando o volume menos até chegar em Wipe Data Factory Reset. Quando vocês chegarem nessa opção, aperte o botão Power para selecionar. Uma tela parecida com essa será mostrada. Clique com o botão Power na opção Yes e espere a formatação. Vai aparecer lá embaixo o formato Data e depois o formato Complete. Terminado isso, agora vocês navegarão até a opção Install Update from ADB e clicarão novamente nessa opção com o volume Power. Quando uma tela parecida com essa for mostrada, volte ao prompt de comando e digite ADB sai do dolo de Montana e aperte Tab para autocompletar. Aperte Enter e o processo de instalação deve começar. Esse processo deve durar uns 5 minutos, então tenha paciência. Ele é bem demorado muito. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Após todo esse processo, a ROM deve estar aí dando boot no seu Montana E o Setup Wizard deve aparecer para que você possa configurar E é isso Terminado o Setup Wizard, a ROM foi instalada com sucesso Viu como é simples? Sim, é bem simples instalar Proton Só que o Recovery é bem fininho, bem chato de usar Mas é isso aí A ROM ProtonOSP, falando um pouco dela Ela não possui tantas opções de customizações como algumas outras ROMs Mas diferente da OSP normal, ela possui cores adaptáveis que se alteram de acordo com seu wallpaper E além disso, ela possui vários papéis de parede a mais Aqui eu apliquei 1 para exemplificar para vocês E as cores adaptáveis mudaram para vermelho E aí E aí E aí Ela também possui feature que permite com que você veja o relógio em uma linha ou duas na tela de bloqueio Quando eu fiz o vídeo eu sofri bastante para achar essa opção Mas ela fica em configurações e na parte de tela Além disso tudo, eu queria citar para vocês alguns dos aplicativos que vem na versão com gaps Que são Google, Google Fotos, Play Store e Bem Estar Digital Ah, e também tem o telefone do Google Que inclusive é muito bom Ela também conta com o Moto Ações Que no vídeo eu testei aquele gesto que você faz Que você torce duas vezes o telefone e ele abre a câmera E ele funciona muito bem esse gesto Como vocês podem ver aí A câmera de fato foi aberta depois que eu torci duas vezes o telefone Além do gesto de você torcer para abrir duas vezes a câmera Você pode ativar o gesto de chacoalhar duas vezes Você pode acenar para silenciar quando tiver uma chamada Virar o telefone para não perturbe E pegar para parar de tocar quando alguém estiver ligando para você Essas opções do Moto Gestos estão localizadas em configurações e em gestos E além disso tudo, ela roda o Android 12 Que inclusive no Montana é fluido até Eu pensava que não poderia ser Porque o Android 12 para um celular de 2017 não é tão novo assim Mas enfim, ela roda muito bem O Montana consegue rodar muito bem o Android 12 E eu não podia terminar esse vídeo sem mostrar para vocês o easter egg Que é bem legal Que é aquele que você põe para as 12 horas E aí ele aparece um 12 bem grande na tela Eu acho muito legal esse easter egg Então é isso pessoal Espero que vocês tenham conseguido instalar a ProtonRosp no Montana de vocês Caso vocês tenham alguma dúvida Alguma sugestão Vocês podem deixar um comentário E se vocês gostaram desse vídeo Vocês podem deixar um like E é isso pessoal Até o próximo vídeo